Ubuntu é uma palavra que representa uma antiga filosofia africana. Sou quem sou, porque somos todos um. Tão forte quanto atrair pessoas para o nosso meio, é ser responsável por aquilo que atraímos para nós e para as pessoas ao nosso redor. É se responsabilizar por nosso grupo, família, amigos, trabalho, nação e planeta. Tiziana como ser humano e profissional, através da empresa Somos Um, segue bem esse conceito de unidade e colaboração, trazendo todas as inspirações para esse espaço. A leveza, a liberdade, o feminino, estão presentes nas formas orgânicas das paredes e na marcenaria, que ganha vida através de prateleiras sinuosas que se estendem à mesa, como um abraço caloroso, proporcionando um refúgio aconchegante. O piso de granito escovado em peças pequenas, junto com materiais naturais como madeira maciça, couros e fibras, cria uma sensação de autenticidade e rusticidade. Uma grande janela permite entrada de luz natural e estabelece conexão com o ambiente externo, trazendo a vegetação e o bem-estar. Os objetos são do acervo pessoal da Tiziana, opalinas, livros, obras de arte, louças, olhos essenciais e caixinhas, trazendo muita personalidade e originalidade para o ambiente, assim como o aroma e o cantinho espiritual, tão marcantes na homenageada. Os móveis são de design brasileiro, valorizando e se aproximando da nossa cultura, assim como os painéis bordados, enraizados na parede, representando seu íntimo, sua alma, algo tão especial, que narra não apenas sua história, mas também das artesãs locais que tecem mais do que linhas e cores, tecem vidas transformadas por inclusão e oportunidade. Na Umbultum, a arquitetura acolhe a natureza, a arte, a cultura e a comunidade, inspirando a todos nós, profissionais e entusiastas, a reimaginar a noção de vida e espaço de trabalho.